Música Nós convidamos também aqui ao palco o presidente da Câmara Brasileira do Livro. Recebemos o senhor Luiz Antônio Torelli. Senhoras e senhores, boa noite. Muito bem-vindos a esta festa de confraternização na qual a comunidade do livro celebra mais um ano de ótima convivência e luta unida em prol do livro e da leitura no Brasil. Saúdo meu amigo e batalhador por essa bandeira de todos nós, Leandro Carvalho, presidente da BDL, que realiza este encontro tão especial em parceria com a CBL. Não só nesse evento, mas em muitas frentes, temos somado forças com essa entidade que já tive a honra de presidir. Agradeço os diretores executivos e colaboradores da CBL, nas pessoas dos vice-presidentes, meus amigos, Hubert Alqueri, Luciano Monteiro e Vitor Tavares. Seu esforço e competência foram decisivos para o êxito das ações da nossa entidade em 2015. Minha saudação especial à minha querida amiga, excelentíssima senadora Fátima Bezerra, à ilustríssima Laura Sandroni, escritora e ex-presidente da Finelige, e ao ilustríssimo escritor Sérgio Vaz, criador da Cooperifa. É uma honra e um ato de justiça que a CBL lhes outorgue este ano o título de amigo do livro. Parabéns a vocês. Meu grande abraço também aos profissionais que hoje serão homenageados por suas trajetórias de 50 e 25 anos de carreira e amor à causa do livro. Cumprimento ainda a Fundação Itaú Social, que receberá da BDL o prêmio difusor do livro por seu programa Itaú Criança. Homenagem igualmente justa. Vivemos em 2015 uma das mais graves crises político-econômicas de nossa história. Para o setor editorial não bastasse a restrição do mercado, como ocorreu com os demais setores, ainda houve o duro baque dos atrasos nos pagamentos, drásticas reduções e cancelamentos em programas de aquisição de livros no governo federal, em estados e municípios. Lamentamos profundamente esse problema, pois além das dificuldades acarretadas para as editoras, autores, educadores, bibliotecários e demais profissionais da nossa cadeia produtiva, há um imenso prejuízo para a nossa sociedade. É necessário, sim, que todas as instâncias governamentais equilibrem suas contas. Porém, isso não pode ser feito à custa do conhecimento, da cultura e da democratização das oportunidades, que está escrita nas páginas dos livros e se materializa nas salas de aula e nas bibliotecas das escolas públicas. Assumi a presidência da entidade este ano, consciente da grave turbulência política e econômica que estamos enfrentando no Brasil. Porém, junto com toda a diretoria e colaboradores da CBL, arregaçamos as mangas e fomos à luta. Afinal, não podemos nos resignar à desesperança e aos obstáculos. Nós, empresários do livro e ativos agentes do compromisso de melhorar a educação, temos imensa responsabilidade perante a nação, a presente e as futuras gerações. Sem leitura, as crises serão perenes. Com mais brasileiros lendo, temos mais perspectivas de ser um país desenvolvido. Por isso, não temos o direito de capitular. Uma das frentes de nosso trabalho este ano foi a internacionalização de nossa produção literária e editorial através do projeto Brazilian Publish, bem-sucedida parceria com a Apex Brasil. Em março, participamos do Salão de Livro de Paris, no qual o Brasil foi o convidado de honra. No mês de abril, nossa rica produção editorial esteve presente na Feira Internacional do Livro Infantil e Juvenil de Bolonha. Em outubro, participamos da Feira do Livro de Frankfurt e acabamos de retornar da Feira Internacional do Livro de Guadalajara. Também no contexto da internacionalização do livro, criamos a Comissão para a Promoção do Conteúdo em Língua Portuguesa. Nosso propósito é que o Brasil avance como exportador de livros físicos e direitos autorais. Tramazemos muito para esse estímulo ao livro, apoiando feiras e eventos em todo o Brasil. Quero destacar a participação da CBL na organização do primeiro EMIL, o Encontro Mundial da Invenção Literária. Foi um sucesso com 105 escritores nacionais e 12 internacionais. É preciso enfatizar ainda o êxito do Prêmio Jabuti, no qual incluímos algumas boas novidades, somadas à sua alta credibilidade e inigualável prestígio. Sua realização este ano demonstrou a força do livro. Recebemos 2.575 inscrições, um dos índices recordes da nossa história. Também em 2015, as entidades do livro, a BDL, a BDR, a BEL, a Abre Livros, a ANL, CBL e a Snel, mantiveram uma agenda forte e positiva para a discussão de assuntos de importância para o setor. Foram várias reuniões ao longo do ano, com destaque para a Lei do Preço Fixo, que foi amplamente debatido, com muita responsabilidade e maturidade, o que demonstrou a forte união de todas as associações e resultou em uma proposta de consenso que foi entregue em mãos à senadora Fátima Bezerra, uma das nossas homenageadas de hoje. Ao final de mais um ano permeado dificuldades, é preciso visibilizar o futuro, que nos exige imensas responsabilidades. Temos muito a fazer pelo livro, na sequência do muito que já foi realizado. Nesse sentido, quero deixar muito claro o nosso compromisso programático alinhado ao Plano Nacional do Livro e Leitura, em parceria com José Castilho, secretário executivo do PNLL, e Vonei Canônica, diretor do Departamento do Livro, Leitura, Literatura e Biblioteca, ambos do Ministério da Cultura. Precisamos trabalhar muito para viabilizar esses projetos. Por isso, esperamos que em 2016, o setor público, a despeito dos problemas que enfrenta, confira a máxima atenção ao PNLL. Do mesmo modo, esperamos que as instâncias governamentais restabeleçam em sua plenitude todos os programas de compra de livros, paguem em dia e resgatem, assim, o senso de prioridade de um setor imprescindível. Mais do que nunca e para sempre, o livro é produto de primeira necessidade. Em sua forma tradicional ou eletrônica, é uma bússola no universo da complexa civilização contemporânea, na qual é preciso referências confiáveis e precisas no campo da informação e do conhecimento. Só o livro, referendado pela credibilidade das editoras, dos autores e de todo o universo profissional que o cerca, pode orientar os indivíduos e estabelecer parâmetros para verdades e mentiras, num mundo onde essas variáveis misturam-se na embolição incontestável, incontrolável da web. A leitura é a parceira mais leal e decisiva dos professores, esses heróis da pátria, na missão de ensinar. O livro e a leitura são nossa causa. Que sejamos vitoriosos na sua defesa e fomento em 2016. Meus amigos, muita saúde, paz, alegria, realizações para todos vocês e suas famílias nesse Natal e no Ano Novo. Aproveitem bastante essa nossa festa de conflamentização e muito obrigado a todos vocês. E aí a Legenda por Sônia Ruberti